A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Na tarde desta sexta-feira, o motorista passou mal enquanto trafegava na BR-116 em Tapes. Segundo informações, ele começou a sentir mal-estar enquanto dirigia e parou o veículo no acostamento. Outras pessoas que estavam no carro com ele acionaram a Polícia Rodoviária Federal e, em seguida, o SAMU. Ao chegar no local, a equipe constatou que a vítima, identificada como Luiz Felipe Pires, teve uma parada cardíaca e não resistiu. Luiz Felipe residia em Camacuã e trabalhava como motorista particular. Ele foi levado pela equipe do SAMU até o Hospital Nossa Senhora do Carmen Tapes, mas não houve como reanimá-lo. Bá, que fome! Toma bem, boa noite. Tá indo aí.